Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a primeira vez que eu lavei o cabelo depois de fazer essa progressiva aqui eu utilizei por último a Select Liss que é uma progressiva sem formol, compatível com o ENE e com todas as químicas então hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o cabelo quando eu lavar que tipo de tratamento eu costumo fazer, tá bom? vou dar várias dicas pra vocês de como tratar o cabelo depois da química, né? porque é importante você ter alguns cuidados específicos pra que a sua progressiva dure mais tempo, tá bom? então se você quiser conferir esse vídeo é só continuar assistindo Bom, se você é novo por aqui já se inscreve no canal clica aqui embaixo onde tá escrito em vermelho inscrever-se já clica no sininho do lado porque daí o YouTube vai te notificar no seu celular sempre que rolar vídeo novo por aqui, beleza? então se embora pras dicas bom meninas, então vamos lá primeiro eu fiz o passo a passo dessa progressiva eu gravei pra vocês, postei recentemente aqui no canal então eu vou deixar aqui no card caso você não tenha visto, tá? vale a pena conferir pra ver o alisamento que ela dá e tudo mais, tá? pra ver o quanto ela alisou também, né? então hoje eu vou pra primeira lavagem, tá? e a raiz do cabelo tá assim, ó o cabelo tá super lisinho super lisinho, não tem uma onda, tá vendo? bem lisinho, ficou bem brilhoso muito brilhoso e muito saudável então vamos lá, vou explicar pra vocês como que eu faço todo esse processo de primeiro tratamento pós-química o tratamento começa antes mesmo de lavar o cabelo com shampoo primeiro eu começo com o tratamento eu seleciono uma máscara que seja liberada low pull então, ó, eu separei essa aqui eu amo muito essa máscara ela é da Scala, é baratinha é de café yucuba ela pode ser aplicada desde raiz porque ela é vegana, não tem petrolato nem parafina líquida eu gosto muito de usar ela nessa técnica de pré-pull como que é isso? antes de você lavar o cabelo com shampoo daí o que que você faz? essa parte, gente, eu não mostrei aqui porque eu gravei lá pros stories do Instagram então, se você não me segue por lá já aproveita e segue aí é André Monteiro 02 porque lá eu mostro sempre vários tratamentos dou várias dicas quando não dá pra mostrar aqui, tá? então, o que eu fiz? com cabelo sujo e seco ainda você vai pegar o seu creme de tratamento e vai aplicar daqui pra baixo da orelha pra baixo e enluvar aí você faz a mesma coisa desse lado aplica e enluva daí você deixa uns 5 minutos 4 minutos aí você prende esse cabelo pra ele não molhar e pro creme tratando ele, né? enquanto você toma banho aí sim você vai lavar o cabelo com shampoo eu sempre indico pra vocês que é bom ter um tratamento pós-química shampoo, condicionador e máscara não necessariamente precisa ser os que eu vou mostrar aqui mas você pode comprar o da sua preferência ou se preferir invertir pode investir nesses produtos porque eu já uso há mais de 2 anos e são muito bons pra cabelo quimicamente tratado eu tô falando dessa linha aqui a Extreme Repair da Prohal é uma linha pós-química super reconstrutora ela é rica em colágeno hidrolisado óleo de macadâmia que é um tratamento pós-química e recupera os fios ressecados tem shampoo, condicionador e máscara depois que eu apliquei essa máscara aí eu solto o cabelo ainda com a máscara, né? e aí você molha o cabelo e começa lavando com shampoo como que faz essa lavagem? lembrando que shampoo você só vai aplicar na raiz do couro cabeludo nunca passe shampoo daqui pra baixo porque a espuma que desce do couro cabeludo é mais do que suficiente pra lavar o restante do cabelo se você aplica shampoo nessa parte do cabelo ele fica ressecado ele dá ponta dupla ele começa a quebrar então aí eu venho aplicando o shampoo somente na raiz do cabelo depois que você fez essa lavagem você começa o tratamento eu vou usar um pouquinho dessa aqui da Perfect Liss Pós-Química eu vou usar um pouquinho da Max Ripé que é uma máscara reconstrutora e eu também vou usar um pouquinho dessa aqui a MAP da Sage que vocês sabem que ela tem ação profunda hidrata e reconstrói muito o fio então de máscara eu vou usar um pouquinho dessas três as três são reconstrutoras tá? outra coisa que eu gosto de sempre utilizar quando eu vou fazer pós-química que é uma queratina em gel é a Soft Hair mas você pode usar uma líquida se você tiver não precisa ser exatamente essa eu também vou botar um pouquinho desse aqui que é um reconstrutor instantâneo pós-química esse é da De Castro Profissional então basicamente o que eu vou fazer é misturar um pouquinho de várias máscaras reconstrutoras aí você coloca queratina não tenha dó pode colocar queratina à vontade a minha em gel já botei tudo aqui eu misturo pra ficar uma misturinha bem potente esse aqui é um repositor de massa anti-emborrachamento e cauterizador de química tá? então o que eu faço eu agito e eu aplico um pouco dele no crescimento do cabelo aqui ó vai dar uma meio que uma umedecida já venho aplicando esse produto aqui desse lado aí eu aplico aqui no crescimento do cabelo aí pronto aí você faz a mesma coisa do outro lado e faz a pausa de 15 minutos bom meus amores aí ó o cabelo aqui já tá seco deixei ele secar ao natural tá? olha só o cabelo fica bem brilhoso não fica com frizz depois que ele secou ao natural eu pego uma escovalizadora eu tenho essa daqui que é a que eu uso bastante tempo já da Eresistibomia a Jade ela é assim ó é uma escova elétrica você liga e com cabelo já seco eu só dou umas passadas dela por que gente? porque a progressiva quem tem cabelo com progressiva finalizar com calor vai fazer com que a tua progressiva dure mais tempo então é importante isso então como eu não sequei com secador eu faço dessa forma eu deixo ele secar o natural pra mim não tirar muita água do cabelo e aí depois de seco eu uso uma escovalizadora agora se você não tem a escovalizadora depois do cabelo seco você pode vir com o secador e bater o calor do secador assim ó na raiz do cabelo só pra selar a progressiva e fazer com que ela dura mais entendeu? e aí o resultado é esse o cabelo tá super lisinho como vocês podem ver ele fica gente muito bonito eu gostei muito da qualidade dessa progressiva fiquem com Deus um beijo grande tchau tchau e até o próximo vídeo tchau A CIDADE NO BRASIL